Música Olá, quer saber o que acontece na UFSM? Acompanhe agora o Redação TV Campus. O vestibular da UFSM se aproxima e é importante se planejar para estar no local de prova com antecedência. Saiba quais são as expectativas para o trânsito durante os três dias de processo seletivo. Só no campus da UFSM são esperados cerca de 7.200 candidatos para realizar a prova do vestibular. Com tantas pessoas se deslocando até a universidade, é importante levar em conta o trânsito de veículos. O vestibular da UFSM acontece nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. Nos dois primeiros dias de prova, a RSC 287, também conhecida como a faixa nova, permanece em sentido normal. Já no dia 14, a partir das 6 da manhã, a rodovia estará em sentido único. Segundo o presidente da Copervis, Edgar Durante, isso ocorre apenas no último dia por conta do início das provas pela manhã. Domingo de manhã, portanto, a partir das 6 horas, nós teremos sentido único na faixa nova, que é a 287. Justamente, justamente para ser de manhã, então, ela tem a dificuldade de congestionar muito mais o trânsito no domingo do que na sexta e no sábado. Em caso de congestionamento na faixa nova, uma segunda opção é a estrada Silvio Schirmer, mais conhecida como estrada de Paims. Ela leva diretamente ao interior da UFSM, em um trecho de aproximadamente 2 quilômetros. O transporte público sofrerá alterações nos dias de provas. As linhas de ônibus Bombeiros e Vale Machado terão aumento de fluxo. Dentro do campus, os ônibus farão apenas duas paradas, em frente ao USME e em frente ao Planetário. Além disso, não será permitido estacionar ao longo da Avenida Roraima. Eu acho que, para nós, quanto mais rápido fluir os carros na Avenida Roraima, melhor é o trânsito, tanto na estrada velha, na faixa velha, quanto na faixa nova. Os candidatos devem estar no local de prova 30 minutos antes do início, e devem levar consigo um documento original com foto e uma caneta esferográfica de tinta preta. A prova seletiva PS1 será na sexta-feira, dia 12, das 14h às 18h20. O PS2 acontece nos mesmos horários, mas no sábado, dia 13. O concurso acaba domingo, dia 14, com o PS3, das 8h ao meio-dia 20, e com a prova de redação, das 15h às 18h. Venham cedo para o campus, tem bastante sombra, podem fazer o seu lanche, podem fazer as suas refeições aqui mesmo no campus, e com isso nós estaremos, então, ajudando a diminuir o fluxo na hora do pico. Para quem deseja fazer refeições no campus, todas as lancherias devem estar abertas durante as provas. Para ajudar os candidatos, a Copervis disponibiliza em seu site um mapa do campus, localizando os centros e os locais de prova. Para conferir, basta acessar a página da Copervis. Uma questão que preocupa em relação ao acesso ao campus é a reforma do calçamento das vias da cidade universitária. Algumas ruas estavam fechadas para o trânsito de veículos. Veja como fica essa situação para o vestibular. Eu estou aqui com o pró-reitor de infraestrutura da universidade, o professor Eduardo Rizzati, e ele vai nos explicar como vai funcionar a mobilidade dentro do campus nesses três dias de prova. Professor, as vias que estão trancadas, como vai funcionar? Elas vão ser liberadas, vão ficar trancadas? Então, bom dia. Essa rua que nós estamos aqui, o pessoal está terminando o trabalho, então, até o meio-dia hoje fica pronto e será liberada. A logística é a mesma dos outros vestibulares, em que a pró-reitoria de infraestrutura já tem um know-how, então, funcionará da mesma forma. Também estamos em contato com a Prefeitura Municipal de Santa Maria, através do secretário Clubias Calil, e nós, numa parceria, ele vai nos conseguir nivelar a estrada dos países. Então, hoje à tarde, ela diria que começa o trabalho para poder ser mais uma alternativa de acesso ao campus. Em relação à sinalização das placas, onde os alunos podem encontrar as placas e que tipos de placas? Então, tem a pró-reitoria, está colocando as placas de sinalização, localização dos prédios, no mesmo a logística dos outros anos. Então, já estão colocadas, assim como também a questão, na especial da vigilância, já está deposta das chaves dos prédios, está tudo dentro do organizado e esperamos que, então, tenhamos um vestibular com toda a tranquilidade possível. Começa amanhã a exposição de pinturas do Ateliê 1336, na Sala Iberê Camargo, que fica nos fundos da Biblioteca Municipal. As obras são de 15 alunos do curso de Artes Visuais da UFSM, e a mostra segue disponível para visitação até o dia 30 de janeiro. Já que o assunto é arte, lembramos que amanhã acontece o recital de música de câmara, realizada pelos professores do curso de música. O concerto será no Teatro Caixa Preta, no Centro de Artes e Letras, às 8 da noite. A entrada é franca. A editora UFSM lançou ontem um produto inédito em seu catálogo, os primeiros e-books. O evento aconteceu no Salão Membuí, junto com a apresentação da revista Estilo Editorial. Melhorar a qualidade das publicações e propagar ideias e conhecimentos sobre o mercado editorial. Esses são alguns dos objetivos da nova revista da Editora UFSM. Nesta revista, os leitores poderão encontrar todos os eventos que a editora participou, conhecer um pouco da história da editora, as nossas perspectivas futuras, e vão ter oportunidade de ter contato com artigos de pesquisadores sobre o tema, sobre o mercado editorial, sobre os desafios do mercado editorial. O projeto gráfico da Estilo Editorial foi desenvolvido por alunos do curso de desenho industrial. Eles cuidaram do design da publicação, que procura ser dinâmico e contemporâneo. Nesse ano que está encerrando, tiveram várias ações de comunicação da editora com o povo da UFSM, com a comunidade da UFSM. Então, uma forma, pensando numa forma de unir, sempre sai nos newsletters semanais, que a editora da UFSM tem. Então, uma forma de unir todas essas matérias, essas ações, num único volume, que no caso seria a revista. No evento, também foram lançados os primeiros e-books da editora. Os títulos que ganharam versão no formato são Linguagem e Cognição, O Eremita das Américas e O Brasil como Império. Os e-books é uma antiga demanda da comunidade universitária e com o lançamento dos e-books, efetivamente, a editora da UFSM entra num mercado importante, ou seja, no mercado da comunicação digital. Com isso, nós vamos poder ampliar, mas com qualidade, a nossa produção, dar mais uma oportunidade para os nossos leitores de conhecer o trabalho, o rico trabalho da editora da UFSM. Os e-books podem ser encontrados na plataforma online, que está disponível no site da editora. E falta apenas um dia para o vestibular da UFSM. Veja quais são as dicas de última hora, para não esquecer nenhum detalhe nos dias de prova. Aqui vão as dicas para os vestibulantes que realizam as provas a partir de amanhã. Na sexta e no sábado, as provas começam às duas da tarde e no domingo às oito da manhã. Os candidatos devem chegar 30 minutos antes no local de realização da prova, portando um documento de identificação com foto. Documentos que não tiverem foto não serão aceitos. Confira o seu local de prova e também saiba como chegar até ele. A prova só pode ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta. Não é possível usar caneta de outras cores, lápis, lapiseira e borracha. Bonés e óculos escuros também não são permitidos. Celulares e outros eletrônicos devem ser guardados dentro do envelope que será fornecido pelo fiscal da sala. Os candidatos podem sair da prova duas horas após o começo, ou seja, a partir das quatro da tarde, na sexta e no sábado, e das dez da manhã no domingo. Era isso. Não esqueçam. Levar caneta esferográfica de tinta preta e o documento de identificação com foto. E o Redação TV Campos de hoje fica por aqui. A partir desta sexta-feira, a nossa equipe realiza a cobertura ao vivo do vestibular da UFSM. Anota aí. Começa amanhã, à uma da tarde. Voltamos com o Redação na semana que vem. Até lá!